Hoje nós vamos falar a respeito da propaganda infantil Isso aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou dar minha opinião a respeito da propaganda infantil Mais voltada aqui para o YouTube, mas eu vou falar em modo geral Primeiramente, fora a terma, eu tenho que apresentar a vocês A uma linha de raciocínio que eu tenho, que é a do contra Do eu sou contra ou eu não concordo, beleza? O que é eu ser contra? Quando eu falar eu sou contra isso, significa que eu defendo uma proibição na lei a esse respeito, beleza? Quando eu falar eu não concordo com isso, significa que eu não defendo O que é que eu não defendo é que se tiver uma proibição na lei legal, beleza? Porém, se não tiver, eu não vou achar ruim a esse respeito, beleza? Um exemplo que eu posso dar é o aborto Por exemplo, aborto, eu sou contra Propaganda infantil na internet eu não concordo Propaganda infantil na TV aberta eu sou contra Por que eu sou contra a propaganda infantil nos veículos de massa públicos? Porque a propaganda infantil ela é violenta Eu pretendo aprofundar um pouco o conceito de violência Em outro vídeo só destinado a isso Porém, eu vou fazer essa afirmação aqui A propaganda infantil ela é violenta E ela estimula ao consumismo Que é algo que gera um problema social Um problema social que eu já falei a respeito no meu vídeo Que eu fiz resposta ao ignorante Que é aquela crítica, aquela professora de filosofia Onde ela fala que ela vê uma lógica no assalto Beleza? Então, eu não vou abortar isso muito aqui É só vocês irem lá, assistirem Qualquer coisa eu vou deixar aqui linkado Então, a propaganda infantil ela estimula o consumismo E isso pode gerar um problema na nação Para a nossa sociedade Por isso, eu sou contra a propaganda infantil em grandes veículos, em massas Porém, eu não concordo com a propaganda infantil dentro da internet Eu acredito que isso deva ser de um controle dos pais Verificar isso E por que eu faço essa diferenciação? Porque quem tem condições hoje no Brasil De ter acesso ao YouTube Principalmente ao YouTube Que são mídias de vídeo São pessoas que têm uma condição socioeconômica um pouco melhor Diferente de pessoas que têm acesso, por exemplo, a sua televisão aberta Essas pessoas, muitas, não têm acesso a condições financeiras Que possam bancar a propaganda infantil Para que as crianças fiquem plenamente satisfeitas E que elas não sejam violentadas por essa propaganda infantil Beleza? Dito isso, acho que eu já expliquei o porquê que eu sou contra e sou a favor De certas coisas Mas para deixar esse vídeo um pouco melhor Um pouco mais legal E fazer uma micro Vídeo-resposta ao Easy Nobre No vídeo-resposta que ele fez ao Greg Nielsen Então esse é um vídeo-resposta ao vídeo-resposta Dito isso Eu fico meio confuso, mas é isso aí Vamos lá Então eu vou pegar três pontos Que é Eu não vou fazer um vídeo-resposta clássico Onde eu vou pegar todos os argumentos dele Vou desmontar um por um, não Vou fazer três pontos só O primeiro ponto que eu quero abordar É uma coisa que me incomoda nos vídeos do Easy Que é aquela pitadinha de egocentrismo Com aquele tempero de etnocentrismo que ele coloca nos vídeos dele O que é isso? Ele sempre traz uma vivência dele Como argumento para validar algo Exemplo, no começo do vídeo ele fala Que a melhor experiência dele na infância Era os brinquedos E blibli blá 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 E que se você não tinha essa vivência Dos brinquedos do videogame Era porque você vivia no mato Tá ligado? Tipo Eu vou dar minha experiência com a jáqueles Eu sou filho de professor Eu tive uma infância relativamente boa Minha mãe era professora E na época Ela era casada com um policial militar Que é pai da minha irmã Então a gente tinha uma condição boa A gente era classe média Estável Eu fui o único dos meus amigos Que tinha empregada A gente tinha uma empregada doméstica Então eu tinha uma condição boa Eu tinha vários brinquedos Eu tinha a coleção dos Power Rangers inteiro Incluindo a Power Ranger Rosa Eu sei que é meio bizarro Mas a gente tinha a Power Ranger Rosa Cara, eu tinha muito Homem-Aranha Eu tinha muitos brinquedos Porém Tinha Playstation Tinha computador Porém As minhas melhores lembranças da infância São com os meus amigos Eu jogando bola na rua Eu estourando meu dedão Eu subindo o morro Quando eu vinha para a casa da minha avó Aqui no litoral Cara, a gente subiu o morro É muito da hora E o morro Quando eu falo Não é morro favela não É morro Mata Atlântica Tá ligado? Uma vez eu fiz um vídeo Indo para a casa da minha avó No meu horário de almoço E eu mostrei O morro aqui A Mata Atlântica Que tem lá Perto da casa dela Então essas são as minhas melhores Memórias da minha infância Não tem nada relacionado a brinquedos Beleza? Dito isso Eu quero só demonstrar Esse etnocentrismo Com esse egocentrismo Que o Izzy sempre coloca nos vídeos dele E isso Sei lá Incomoda muito O segundo ponto Eu quero falar do legalismo Que ele afirma Que o Gregório traz nos vídeos dele Que eu não vi tanto legalismo assim Beleza? Mas existe sim um legalismo ali Mas não é tão forte Quanto o Izzy passa no vídeo dele E uma falsa analogia Que também é recorrente nos vídeos do Izzy Em que ele compara O legalismo Da defesa que o Gregório fez Contra as propagandas infantis Com a postura do Gregório De ser defensor da descriminalização Ou da legalização da maconha Tá? Você percebeu? Eu sei que às vezes a pessoa não percebe Mas existe uma grande diferença aí Um é pra criança O outro é pra adulto Tá? Existe uma grande diferença Entre coisas pra criança E coisas pra adultos A propaganda é contra Ele é contra propagandas pra crianças Ele não é contra propagandas pra adultos Pelo menos eu nunca vi ele falar isso Já a maconha Pelo que eu sei Ele só defende para uso de adultos Eu nunca vi ele defender para uso de crianças Então existe aí uma falsa analogia Beleza? E agora pra finalizar O ponto do MAM Do Museu de Arte Moderna de São Paulo Em que ele fala Nossa, é engraçado Esse cara aí defende A proibição de propagandas pra criança E defende Que a criança Possa interagir com uma pessoa nu Mais uma vez Uma falsa analogia Tá? Existe sim uma crítica Que o O Izi fez No vídeo dele Que eu concordo Que é o Estado Babá Esse apelo ao Estado Babá Eu acredito sim Que deva ser uma responsabilidade dos pais Visualizar o que as crianças estão vendo Principalmente Esses pais Que tem controle do que as crianças vão ver Que é os pais que tem internet Em que as crianças consomem vídeos aqui no YouTube Então esses pais Tem sim um controle Na visualização No conteúdo que o filho consome Que o filho consome Tá? Por exemplo Eu tenho controle Nos vídeos que a minha filha Assiste Eu não gosto Que ela assiste vídeos de react Eu prefiro que ela fique assistindo desenhos Porém De vez em quando ela assiste Eu deixo e tal Mas eu não gosto Tá? Por exemplo Tem essas bonequinhas LOL Que aparecem Eu acho isso ridículo São umas bonequinhas ridículas São um absurdo de caro Porém De vez em quando ela assiste e tal A minha esposa até quer comprar uma Eu fiquei doido com isso Mas tá valendo Vamos ver o que a gente faz E voltando agora A comparação do man Tá? No man É engraçado O mesmo cara que reclamou do estado babá Agora Eu posso fazer essa analogia ao contrário Ele quer o estado babá no man No man O que era? Era a mãe da criança Levou ela No local onde tava tendo Uma apresentação de um homem nu Você pode falar Ah, mas isso é um absurdo Então a gente tem que entrar No conceito de violência de novo Se você considerar A nudez violenta Beleza Concordo com você Tá? Mas aí você vai ter que Considerar índio Violento Então índio não vai poder mais ficar nu Com as crianças Porque eles interagem Praias de nudismo Onde tenha famílias Também você vai ter que Fechar todas elas Tá? Porque se o nu Por si só É violento Então ele deve ser proibido Ponto Tá? Então voltando Eu não considero O nu Por si só Violento Tá? Quer dizer Eu até considero Mas não socialmente Não é algo que eu impurei São convicções pessoais minhas Então eu não tento Inferir isso A sociedade Numa sociedade em geral Eu não considero o nu Violento Tá? Para a sociedade Uma sociedade circular Vamos dizer assim Né? Não religiosa Então eu não considero Violento Então aí já não é Um ambiente De violência E a propaganda infantil Ela é Um ambiente De violência Tá? Eu vou aprofundar Esse conceito de violência Em outro vídeo Beleza? Então acho que eu vou fazer Até na sequência desse Já pra não perder o time Beleza galera? Esse é o vídeo Então só pra finalizar O último ponto Que eu acho que eu não finalizei A grande diferença é essa A propaganda infantil É violenta E o humano Não é violento Tá? O nu A criança só interagiu Com uma pessoa nua Acompanhada da mãe E sei lá Você querer É engraçado Você defende que Os pais tem responsabilidade Da educação Das crianças E ao mesmo tempo Você quer proibir O pai A pai ou a mãe No caso né? A mãe Da educação Que ela Acha adequada Pra filha dela Tipo Tá ligado? Não faz sentido nenhum Hashtag Coerência pra quê? Né? Valeu galera Esse é o vídeo aí Até a próxima E fui